Deixa eu falar, servira aí que o nosso querido amigo Anderson do Molejo, ele, ele, como é que eu posso dizer, ele foi atraído pelo desejo, hein? Ah, deixa eu falar, ele, ele se rendeu aos prazeres da carne, servira, mas mano, eu não tô nem aqui pra falar disso, cada um fala da sua vida o que quiser, eu tô aqui pra falar da disposição do maluco, que ele chegou e falou, Firmeiro, eu fiz, quem perdoa é Deus, Capim balançou o pau no preá, Urubu na Guerra é Frango, meu compadre, atravessei ele que nem ponte de Reino e Terói, de ponta a ponta, eu não tô nem aí, mano, eu achei do cara, ele teve a disposição do cacete, falou que fez mesmo, e é isso aí pra gente pensar, falou assim, ele sempre mandou tomar cuidado com o cabo da vassoura, ele já tava dando um aviso, e aquele bagulho, agora ele descobriu qual é a verdadeira brincadeira de criança que ele gostava sempre, né? Um troca-troca, tá ligado?